Olá, eu sou Cláudia Oliveira, sou nefrologista, estou aqui para falar um pouquinho sobre a cor normal da nossa urina. A cor da urina normal pode variar de amarelo claro até amarelo âmbar e reflete o estado de hidratação do nosso organismo. Quando a gente faz ingestão excessiva de água, essa urina pode ficar bem clarinha, quase transparente. E quando a gente faz pouca ingesta de líquidos, essa urina pode se tornar amarronzada, alaranjada ou amarela escura. E refletindo que devemos aumentar a nossa oferta de líquidos para manter uma boa saúde renal. É importante saber que alguns alimentos ou medicamentos também podem interferir com a coloração da urina. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem pessoas que ingerem beterraba e fazem uma urina de cor rosa ou avermelhada só por conta do pigmento da beterraba, que é a betanina. Não traduz doença. Tem pessoas que fazem ingestão de alimentos, como o ibarbo ou outros que deixam essa urina de cor marrom. Quanto aos medicamentos, nós temos os tuberculostáticos, que deixam nossa urina alaranjada. Nós temos as vitaminas do complexo B, que podem deixar a urina de cor amarelo neon. E nós temos alguns medicamentos anti-inflamatórios, antidepressivos, que podem mudar nossa cor da urina até um esverdeado. Então, é importante prestar atenção na cor da urina. Por quê? Lembrando que nas situações onde ela está mais clara ou muito mais escura, pode ser apenas uma questão de hidratação. Ou averiguar se você está fazendo a ingestão de alimentos ou medicamentos que possam alterar a coloração da urina. Caso contrário, se ela se apresente de cor, por exemplo, marrom escura, chama atenção para doenças do fígado ou da vesícula. E você deve procurar atenção médica. E se ela se apresentar de cor avermelhada, que é uma condição que a gente chama de hematúria, sangue na urina, pode levar a procurar doenças como os cálculos rinais, os tumores do trato urinário, hipertrofia prostática benigna, infecção urinária, entre outros. Então, nessas situações, é importante observar a cor da urina para que você possa procurar assistência médica quando for indicada e fazer a prevenção das doenças rinais. Obrigada por sua atenção. Obrigada. Obrigada.